Oi pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Então, tô chegando com mais um vídeo pro canal e dessa vez, gente, é um projeto que eu tenho aí, que é a boneca de lavado, tá bem? Pra banheiro, vocês podem fazer essa boneca, né? Essa aqui é a porta calcinha e a porta toalha de lavado, certo? Então, com esse mesmo projeto dá pra vocês fazerem mais três projetinhos, que é, gente, a boneca na moradeira, que eu vou mostrar pra vocês, olha, que essa bonequinha aqui com esse mesmo projeto é a boneca na moradeira e vocês podem também fazer a porta pano de prato em grande estilo, né, gente? E alegrar o Natal de vocês aí, né? Ela tá em PDF, olha, esse projeto aqui tá em PDF, olha, é o braço, a cabecinha e o corfinho da boneca, tá bom? Então, meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui o tecido que eu vou usar pra fazer essa linda porta pano de prato, tá? E espero que vocês gostem, é com muito carinho pra vocês aí fazerem aí no Natal, tá certo? Não precisa ser só pra Natal. Então, eu comprei esse tecido aqui, ó, muito lindo, é um tricoline, que eu amei essa estampa, acho que vai ficar bem legal numa cozinha. Comprei o açacarias pra fazer, né, o paninho de prato que eu vou fazer, né, isso vocês já sabem, vou colocar um barrado nele, tá bom? Então, esse tecido é açacarias, tá, gente? Cinco reais um metro aqui na minha cidade, dá pra fazer dois paninhos de prato. E aqui o algodão cru, que eu vou usar aqui, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Tá bom, gente, então é isso aí, então fiquem comigo pra assistir o vídeo, nós vamos fazer um passo a passo, tá bom? Beijo, continue assistindo o vídeo. Então, meus amores, olha, coloquei o projeto em cima do algodão cru, né? Corpinho, bracinho e cabeça, tá, gente? Então, aqui a gente vai, ó, peguei esse lápiszinho, é 3D, né? E aí eu vou, ó, simplesmente riscar, tá bom? Eu vou riscar, certo? Já risquei aqui o bracinho e a cabecinha, e é isso. Então, eu vou riscar e vou costurar. Então, meus amores, aqui, ó, tô costurando já, tá? Não tenho muita prática nessa máquina industrial, mas vocês vão costurando com bem calma, bem devagarinho, ó. Coloco o pé na máquina, bem devagarinho, até porque... Pode fazer até na mão, tá, gente? Até porque com essas máquinas industrial pra fazer esse tipo de trabalho aqui, fechar, fazer o corpinho da boneca não é muito bom, viu? Não é muito boa pra isso. Certo? Eu vou tirar aqui, e agora eu vou cortar, tá bom, meus amores? Olha, eu já costurei, agora eu vou recortar, certo? Ixi! Então, meninas, olha, tô terminando de recortar, certo? Usei a tesourinha de picotar, então ficou assim, ó. Deixei uma abertura aqui, ó, meus amores, pra encher por aqui. Desvira e enche por aqui, tá bom? Aqui a cabecinha também, olha, eu fechei toda, eu vou dar um cortezinho aqui, né? Pra encher, né? E aqui os dois bracinhos. Você tem que colocar os dois juntinhos assim, olha, pra quem não sabe, gente, olha. Lado com lado, ó. Fica melhor assim. Vocês colocam os dois bracinhos assim, ó. E do lado de dentro, aí vocês dão um pico aqui, que é onde vocês vão costurar, tá? Vão encher, tá, meninas? Vocês vão fazer isso de um lado e do outro, gente. Olha. Vocês vão dar esse picotezinho de um lado e de outro. Vai desvirar e vai encher, tá certo? Meus amores, então, olha, eu tô desvirando todas as partezinhas do corpinho. Então, eu desviro com, ó, um pincelzinho, tá, gente? E aí a gente vai, ó, enchendo, tá? Ó, pelo cortinho onde vocês viram. Vocês marquem e vão fazendo isso com paciência, tá, gente? Olha, não faça bolo assim, não. Pra encher, não. Você vai pegando naturalmente a fibra e vai socando, né, gente? Ó, eu uso com o dedinho até onde eu posso, tá? Que é pra encher bem, ó, as partes. Ficar o dedinho, certo? Bem durinho, tá? E assim, depois que eu coloco uma certa parte, aí eu vou empurrando pra preencher todas as... Ó, essa área da mãozinha, tá? E assim do corpo também, da perninha. E aí a gente vai, ó, enchendo e eu vou fazer tudo isso e vou voltar com vocês, tá bom? Então, meus amores, olha, o bracinho cheio e as partes ainda faltam encher. Vocês vão costurar aqui, tá? Vocês vão costurar tudo, fazer esse acabamento, fechar, tal. E aí a gente vai começar a fazer, a montar a bonequinha. Aqui eu vou fazer o chapéuzinho normal, daqueles que já tem aí no canal. E fazer o barradinho do paninho de prato e a gente vai voltar fazendo a montagem da boneca, tá bom? Beijinho, ó. Beijo muito especial pra todas vocês aí, tá bom? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações e compartilhar, tá bom, meus amores? Beijinho, aguarda aí, tá? Então, meus amores, olha, peguei um círculo de 23 centímetros. Esse é o chapéuzinho da boneca, coloquei o tecido, ó, dobrado, tá bom? Vocês podem fazer uma cor assim, né? E outra cor com tecido liso, branco, verde, pra não gastar tanto esse tecido, né? Assim, tá bom? Mas eu vou fazer assim porque já tem pouco mesmo, então não vai adiantar de nada eu economizar aqui, tá? Então, eu coloquei duas partes do tecido, coloco o molde em cima e vou riscar, tá bom? E aí, eu vou colocar aqui um alfinete, tá? E aí, meus amores, eu vou recortar, tá bom? Ó, vocês vão recortar. Dá uma recortadinha já pra deixar tudo certinho aqui. Que aí é só passar na máquina, olha, e fazer o chapéuzinho que já tem aí no canal, passo a passo, tá? Esse chapéuzinho. Se vocês quiserem fazer ele empurtido com feltro, vocês podem fazer. Assim, não precisa não, que essa boneca é só pra decorar, né? Não é pra criança brincar. Então, não tem problema, tá bom? Aí, aqui, vocês vão passar na máquina, desvirar, aí vai fazer aquele processo do elástico e finalizar aqui o chapéuzinho, tá bom? E, meus amores, olha, fazendo isso, eu vou reservar aqui. A bonequinha já tá pronta aqui, ó, o corpinho da boneca. É, gente, é desse jeito aqui, tá? Porém, se fosse pra fazer a boneca na moradeira ou o pezinho de porta até, né? Seria dar, fazer aqui aquele caixinha de leite dos dois lados. Vocês sabem como é que já tem aí no canal, né? A gente costura por dentro e já fica assim, ó. Mais ou menos assim é onde ela vai se apoiar, tá certo? Aqui não precisa, por quê, gente? Ela é uma boneca de parede, tá? Ela vai ficar na parede segurando o paninho de prato, tá certo? Então, não precisa. Tá bom? Então, a gente vai costurar, ó, vou costurar com a linha encerada mesmo, ó. Certo? Aí, a gente vai começar pelos bracinhos, né, gente? A gente vai colocar os bracinhos onde vai ficar assim, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vocês vão... É normal, viu? O jeitinho que vocês pregam o bracinho de boneca mesmo, tá? Ó. Aí, assim, a gente vai costurar, tá certo? Eu vou fazer isso e vou voltar com vocês, meus amores. Tá bom? Ó. Porque é muito fácil. Ó. Tem que ser uma linha forte, tá? Porque ela vai segurar uma toalhinha. Também a toalha nem pesa muito, né? Então, a gente vai fazendo isso, ó. Com o agulhão, tá, gente? Eu tô usando esse agulhão aqui, ó. Certo? Que vai dar pra fazer esse trabalho, tá certo? Então, meus amores, olha. O bracinho dela tá colado. Aliás, costurado com a linha encerada. Os bracinhos dela vai ficar assim. Onde a gente vai colocar aqui o paninho de prato, tá certo? E aqui eu vou fazer a cabeça... O rostinho dela eu vou preparar. É daqueles tradicionais que já tem aí no canal. E a gente vai costurar, tá bom? E depois eu vou tirar a medida aqui da roupinha dela. Que é muito fácil. É fácil, muito simples. Vocês vão saber fazer, tá? O rostinho é o tradicional, tá bom? Vou fazer e vou voltar com vocês. Então, meninas, olha. Eu tô fazendo... Colocando o mesmo olho, tá? Esse olhinho aqui, ó. Do vídeo que passou aí, ó. Eu tô colocando o olho de resina, tá, gente? Vocês... Ó, vou até tirar. Não colei ainda. Cola com silicone, tá? Vocês podem fazer botão ou pintado, tá? E aqui, gente, eu fiz um narizinho, ó. Eu tô colocando o olhinho só pra... Encostando assim, mas ainda vou colar, tá? Só pra não me perder aqui. Tá? Então, eu já colei os dois olhinhos. Ó. Ele tem uma colinha, tá? Mas a gente tem que colocar uma cola especial. Cola de silicone, tá, gente? Eu tô usando essa aqui, ó. Até eu tirei a marca dela aqui. Porque eu tava... Já tá bem pouquinha. Eu não tava enxergando aqui a quantidade de cola que tinha. Aí eu rasguei assim, ó. Tirei o papelzinho. Mas tem pouquinha cola aqui. Bem pouquinha. Mas é uma cola especial. Mais forte. Uma de silicone mais forte. Que prega esse olhinho sem se preocupar. Até porque... Como é uma boneca pra decoração. Não tem problema, tá? Não tem o risco de sair nada. De arrancar nada, né? E aqui, meninas. Ó. Fiz um narizinho. Vou fazer uma boquinha. Que eu vou pegar esse cone aqui, ó. De linha. Vou mirar aqui. E vou fazer essa boquinha. É uma boneca muito rápida, tá, gente? Ó. Muito rápida mesmo. Vocês podem usar a canetinha vermelha, tá? Se vocês não quiserem a boquinha assim. Preta, tá? Aqui vou fazer um sorrisinho nela. Pra ficar bonitinha. Tá? E pronto. Agora vou... Ajeitar aqui a direção do olhinho. Pra poder fazer a colagem, tá? E é isso. E aí, vocês também podem colocar o olhinho de botão, tá? Geralmente eu uso esse de botão, tá, gente? Mas eu vou fazer assim pra diferenciar. Porque a roupa dela é verde, gente. Aí eu quero assim, tá? Então eu vou voltar com vocês, tá? Eu vou colar simplesmente isso. Colocar cola de silicone. Porque vai demorar, tá? A gente coloca a colinha de silicone. Tem que passar uns 10 minutos assim, tá? Como se trata de um olhinho de resina, a gente não cola rapidinho assim não, tá, gente? Então é isso. Fique aí e vamos aguardar, tá? Meus amores, agora eu vou passar um giz pastel no rostinho dela. Gente, o giz pastel é esse aqui, ó. Vermelho. É um pozinho, ó. Ó. Vou passar no meu dedo pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo, ó? Certo, ó. É um pozinho. Não tem nada de oleoso aqui, nada. Eu tenho algumas meninas que me perguntam. A gente não sai, não larga, viu? No tecido. Só uso esse, tá? Aí eu passei aqui, ó. E vou dar uma passadinha aqui na bochechinha da boneca. Gente, eu não gosto de trabalhar com algodão cru, tá? Só pra fazer esse tipo de trabalho. Boneca pra criança brincar eu só faço na malha, tá? Não gosto porque é muito grosseiro assim, né? Mas pra fazer bonequinha assim, decorativa, né? Ó. Oi, meninas. Então, eu vou agora, gente, pregar, tá certo? O olhinho já tá colado. Passou uns 15 minutos, tá? Pra colar. Tá bom? Não cola rápido assim, não, tá? Por isso que o botãozinho, ou pintado, pra pintar também não seca logo assim. E com o botãozinho é que é melhor de fazer, tá? Mas eu fiz assim pra, como a roupinha dela é verde, né? Eu quero que fique bem bonitinho pra vocês também fazerem isso. Então, meus amores, aqui eu tô costurando a cabecinha dela já. Fica feia, gente, assim, né? Tô costurando com a linha encerada, tá, meus amores? Mas depois é que a gente vê o resultado, né? Afinal, quem faz a boneca é a roupinha, né? O acabamento, tá? Assim nunca fica bonito. Fica esquisito, né? Mas, afinal, o resultado aí é o que importa, tá bom? Prontinho, ó. Pregadinha. Não se preocupe assim, que vocês verem aqui feio e tal, mas quando a gente coloca a roupinha, é que organiza tudo. Oi, meninas! Oi! Então, gente, eu vou voltar com vocês pra gente terminar de colocar a roupinha dela, cabelo, pra vocês verem como é que ela vai ficar, tá bom? Então, meus amores, interrompi aqui o vídeo somente pra desejar aqui pra Dona Maria do Carmo, a Leixo Lana, que tá fazendo hoje, gente, 80 anos. Dona Maria do Carmo, minha querida, ó, um beijo no seu coração. Que Papai do Céu te proteja, viu? Dê muitos anos de vida pra senhora continuar aqui comigo, assistindo meus vídeos e fazendo essas bonecas lindas. É, gente, ela com 80 anos faz as bonequinhas dela e me mostra no zap. Cada uma mais linda que a outra. Então, força, saúde pra senhora, viu, meu amor? Ó, um beijo e um abraço enorme pra senhora, viu? Deus abençoe muito, muito a sua vida, tá bom? Então, receba o meu abraço de Dona Aurelina. Meus amores, olha, a toalhinha é fácil de fazer, olha. Cortei as sacarias, né? Fiz a toalhinha, coloquei um barrado. Fica bem simplesinho, porém, se vocês quiserem colocar aqui um bico, um bordadinho inglês, tudo vai ficar lindo, viu? Vocês que sabem, ali, fazer um crochêzinho ali na beirinha do paninho, vai ficar lindo, tá? A roupinha dela, olha, cortei uma faixa, passei aqui, ó, um bordadinho e tem mais ou menos, olha, 55 por 17, certo? Essa é a blusinha da boneca, tá bom? Aqui é o chapéuzinho que já tem aí no canal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Chapéuzinho. E aqui eu cortei um pedacinho de tecido de 15 por 12, fiz um abanhadozinho dos dois lados, passei uma linha pra franzir, certo? Então, aí, é a roupinha da nossa bonequinha. Muito fácil pra vocês fazerem aí, gente. Vamos trabalhar pra ganhar um dinheiro agora, final de ano, né? Então, aqui, meus amores, eu vou começar já pela blusinha da boneca, tá bom? Olha, a gente vai, essa parte do bordadinho ficar pra cima, tá? A gente vai vestir ela e depois a gente vai passar a fazer o cabelinho dela, tá bom? Gente, e esse projetinho aqui eu vou deixar grátis aí pra vocês, viu? Deixar grátis aí na descrição do vídeo, onde tem um link de moldes grátis pra vocês fazerem aí. Vocês podem fazer com esse mesmo projeto, vocês podem fazer a namoradeira, podem fazer a porta-toalha de lavado e a essa aqui também, porta-pano de prato, tá bom? E a gente vai colar com cola mesmo, meus amores, tá bom? Ó, a gente vai passar assim. Esse bordadinho no meio vai ficar assim, ó. É muito fofinha essa bonequinha. É só vocês usarem a criatividade de vocês aí, né? Pra fazer ela, olha. Aqui ela já tá vestida. E a gente vai vestir também logo a manguinha da blusinha, tá? Pra tirar mais uma, esconder essa costura aqui, tá bom? Eu vou fazer isso e vou voltar com vocês, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito longo. Aí eu vou fazer isso. Vou colocar um aqui logo pra vocês verem, tá? Como que é. Gente, vocês que estão chegando agora no meu canal, Não esquece de se inscrever, tá? Deixa o joinha aí pra mim, pra me ajudar no canal, tá bom? Olha. Aí aqui vocês dão um nozinho. Muito fácil de fazer. Ó. Aqui também, aí vai dar um franzidinho legal, ó. Se vocês quiserem colocar aqui um plumantezinho, Vocês podem colocar, mas não precisa. Por isso que eu não vou colocar. Mas vocês usem aí a criatividade de vocês, tá bom? Olha. Aí eu vou colocar o outro e vou voltar com vocês. Meninas, olha. Aí vocês aqui, ó. Vocês vão colocando um pouquinho de cola, tá? Pra colar. A roupinha é melhor. Atrás também a mesma coisa, tá vendo? E aqui, ó. Tá ela vestidinha aqui, certo? Aí agora, meus amores, olha. Ela fica assim, tá bom? Ó. Aí eu vou colocar agora o chapéuzinho. Aliás, o cabelinho dela. Bem rapidinho aqui. Não esquece de se inscrever aí, tá? Vocês estão chegando agora no meu canal. Não esquece de se inscrever. Ativa o sininho, gente. Pra vocês toda vez receberem aí. Quando eu gravar um vídeo, vocês recebem logo a notificação, tá? Por isso a importância com o sininho ativado, tá bom? Olha. Então aqui, meus amores, olha. Eu vou fazer assim, um cabelinho de trança. Que vai ficar muito fofinha essa bonequinha, tá? Olha. Aqui eu vou costurar. Sempre faço isso aí no canal. Vocês já sabem, né? Sempre gosto de dar essa costuradinha assim de lado. Cabelinho. Vocês podem colar também com cola quente, tá? Mas no meu caso, eu gosto sempre de fazer isso aí. Tá bom? Eu vou fazer do outro lado. E vou voltar com vocês. Meus amores, olha. Eu tô fazendo aqui a trancinha dela. Ela vai ter uma trancinha pra ficar mais engraçadinha, né? Lembre-se, viu, meninas? Com esse projeto, vocês vão fazer a boneca de lavado, tá bom? Vai fazer a porta-toalha, pano de prato e a boneca na moradeira. Essa aqui é a porta-toalha, tá? Aí, é só vocês usarem aí a criatividade de vocês, né? Nos tecidos, que faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Esse aqui é um tecido de cozinha, tá? Então, ela vai servir pra cozinha. A de banheiro, vocês vão usar o atualhado mesmo. Vocês vão usar o atualhado, tá bom? Aí, eu vou fazer essa outra trancinha e vou voltar. Gente, olha que fofinha tá essa bonequinha. Gente, olha só. Muito fofinha, né? Muito linda. Aqui na mãozinha dela, a gente costura. Porque a toalhinha vai ficar aqui, tá? Mas, eu vou logo pregar aqui, ó, um lacinho, né? Amarelo, porque na roupinha dela tem amarelo. Pode ser o branco, amarelo, verde, vermelho. Porque essa roupinha dela tá bem colorida de cozinha, viu? Aí, eu vou colocar o amarelo. Porque eu só tô, no momento, com essa fita aqui, tá, gente? Tem até que comprar mais. E aí, meus amores, a gente vai finalizando aqui a bonequinha. Que esse projetinho eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? É presente de Natal pra vocês aí, tá? Vocês peguem lá onde tem assim na descrição do vídeo. Para adquirir os moldes grátis. Aí, vocês, é só pegar lá e fazer as bonequinhas aí, tá bom? E aqui é o chapéuzinho dela. Eu vou colar logo pra tirar, esconder logo isso aqui, ó. Fica feio, né? Um emaranhado. Mas aí, tem que ser assim mesmo, tá? Esse é o algodão cru, tá? Que eu tô usando aqui, tá bom? Aí, aqui, meus amores, olha. Eu vou colar aqui. Olha, gente. Então, a gente já cola aqui. Vou deixar colar um pouquinho. Vou colocar o plumante aqui e fechar, tá? E colar. Vocês já viram isso aí no canal, tá? Meus amores, olha. Olha, que gracinha. Olha só. Ó. Olha. Coisinha mais fofa, né? Aqui, meninas, olha. Eu vou colocar uma argola, ó. Uma argola dessa aqui. Ó. Eu vou colar aqui. Aliás, costurar, tá? Eu vou costurar essa argola. Vai ficar bem legal. Mas, primeiro, eu vou costurar logo aqui a mãozinha dela pra vocês verem logo, tá? Vocês podem colar. Porém, eu peguei aqui a linha encerada, que eu acho melhor, tá? Mais forte. Apesar que ela só vai segurar a toalhinha, né? Ah, vou cortar aqui. Fiz um nó na linha aqui. E aqui, meus amores, olha. A gente vai cortar por... É, costurar por dentro aí, pra não ficar aparecendo assim a linha, ó. Por baixo da mãozinha, a gente vai colocando os pontinhos, ó. Certo, ó. Vocês vejam que fazendo isso aqui em cima, ó. Não aparece linha nenhuma, tá? A linha vai só embaixo. E aí, não tem problema nenhum, tá bom? E essa linha é bem forte. E não precisa mais fazer nada aqui. Já tá bem legal. Com essa mesma linha, eu vou pregar atrás a argola pra segurar, certo? Olha. E aqui, a gente coloca a toalhinha, tá bom? Que é essa aqui, ó. Olha a cabecinha dela com plumantes que eu coloquei, tá vendo? Fica bem bonitinha. A argola fica aqui. E aí, eu fiz a toalhinha, né? Que vocês podem fazer ou comprar uma toalhinha aí. Pra quem vai fazer pra vender, é melhor, tá, gente? Porque com a toalhinha, as pessoas vão achar mais legal pra comprar, tá bom? Ó. E aí, vocês fazem do jeitinho de vocês. E aqui fica lindo, né? Com a mesma estampa, ó. Da bonequinha. Olha só. Que fofucha, né? Vou terminar aqui e vou voltar com vocês. Então, meus amores, olha. Finalizada a bonequinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiz o possível pra vocês me acompanhar aí nessa montagem, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí. Olha. A argolinha fica aqui, ó. Ela vai ficar na parede. E fica um charme só. Fica muito linda, olha. O paninho bem simples. Onde vocês podem comprar uma estampa, né? Que combine com a cozinha. Se for fazer pra banheiro, vocês compram o atualhado. Tá bom? Aí vai ficar muito legal. Se for pra fazer a boneca na moradeira, daquela de cor negra, vocês podem comprar o algodão cru e fingir. Se vocês não encontrar, pode ser o algodão lavado, né? O algodão cru lavado. Também encontra. Vocês encontram. Pode fazer também ela em malha, viu, gente? Mas eu, assim, esse tipo de trabalho, eu gosto de fazer assim com algodão cru. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo dia pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Ó. Aí vocês vão usar o rostinho do jeito que vocês quiserem, tá? Tchau. Fica com Deus.